Hoje a gente vai fazer um review do microfone Wave 1 da Elgato. Será que ainda vale a pena? Ele é um microfone que já está há bastante tempo no mercado e já tem até o Wave 3. Mas será que o Wave 1 ainda vale a pena hoje? E será que ele é a melhor opção para você? Dizem que é um dos melhores microfones para streamers. Então você vai no YouTube, você vai em vários outros lugares, mas normalmente no YouTube, aí você vê o pessoal todo elogiando, melhor microfone para streamers, não sei o que e tal. Principalmente por causa do programa Wave Link. A gente vai conversar sobre tudo isso hoje e a gente vai ver se realmente vale a pena. Eu vou te explicar tudinho, sabe como é que eu sou. Então não tem... Elgato não está me patrocinando, não tem nada disso. Então aqui o objetivo é direto e é honesto. Mas antes eu queria te passar um recado, olha só. Toda segunda-feira é dia de tecnologia aqui no canal. Então se você que gosta de assistir os meus vídeos aqui, review de microfones, interfaces e por aí vai, mixers, tudo o que é relacionado à tecnologia, agora será postado toda segunda-feira. No restante da semana eu vou postar outras coisas, mas tecnologia o dia agora é segunda. Anota aí para você não esquecer. Olha só, a gente tem aqui o Wave 1. Ele é um microfone condensador USB-C. E a cápsula dele, condensadora, é de 17 milímetros. Ele é cardioide e o sample rate dele é de 24 bit e 48 kHz. Uma das principais diferenças entre ele e o Wave 3 é isso aqui. Além do botão, depois eu vou falar mais sobre isso, mas é que, se eu não estou enganado, o Wave 3 é 96 kHz. Mas na prática não muda nada não. Você vai botar no teu OBS lá, você vai botar 48 kHz mesmo, entendeu? Então você não vai botar 90 e pouco, você não vai fazer isso lá no OBS, tá legal? Mas antes de mais nada, a gente vai fazer um unboxing desse microfone. Vamos lá. Vamos fazer um unboxing aqui do microfone da El Gato, o Wave 1. Microfone bem interessante, específico aí para streamers. Ele tem essa pegada streamer mesmo, que é o Wave 1. Não vale a pena pegar o Wave 3, por quê? Porque está o triplo do preço e faz praticamente a mesma coisa. Só tem uma diferença nos botões, mas é basicamente o mesmo microfone. Esse aqui está na promoção. Então você vê aqui, circuito está superior, anti-clipping. Então para não ter o seu microfone não estourar, latência zero. A gente vai testar isso aí. Um botão de mute, que é um botão físico que você aperta. No Wave 3 ele é de capacitivo. Então ele tem um pop filter interno, mas a El Gato também vende um pop filter, que custa praticamente o preço de um outro microfone. É incrível isso. E aqui tem uma mount, um suporte modular, que eles dizem que é esse suporte aqui, esse formato de U. Legal? Eu gosto quando os produtos vêm lacrados. Então tudo lacradinho aqui. A gente vai abrir agora. Vamos lá. Vamos tirar esse lacre aqui dele. Beleza, vamos lá. Legal. Vamos ver o que vem aí dentro dessa caixa. É o gato que abre assim. E aí o que vem aqui? Uma caixa dentro de outra caixa. Eu gosto disso. Você não gosta quando tem uma caixa dentro de outra caixa? Você abre e opa, tem uma caixa. Aí você abre de novo e tem uma outra caixa. Não, aí seria demais. Então só uma caixa dentro de outra caixa já está bom. Já está bom o suficiente. Beleza, vamos lá. Olha. Rapaz, eu falei brincando, mas tem uma outra... É tipo uma ca... Quase que uma caixa dentro da outra caixa também. Eu falei brincando, mas eu nem... O que é isso aqui? Tipo um manual para fazer o download do Wavelink, que é um dos melhores programas para streamers. Então é praticamente o motivo por eu ter comprado esse microfone ao Wavelink. e eu não vi nenhum pessoal do Brasil fazendo um review do Wavelink. E eu vou fazer aqui. Vamos ver o que tem. Essa caixinha bonita aqui, pesada. Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Aí o cabo. O cabo USB-C para USB-A. Cabo bem grosso, tá? Bem grosso. Não sei quantos metros tem. Depois a gente vê isso. Isso aqui é o quê? Presente? O que é isso? Ah, tá. É um adaptador. Um adaptador para colocar ele num braço articulado. Tá? Então você encaixa isso aqui no microfone, na base dele. E essa parte aqui você vê que tem um de 5 oitavos e um de 3 oitavos. Beleza. Deixa eu botar isso aqui sim no papel. Fica feio pra caramba. O que tem aqui dentro mais? Aqui dentro tem o manual. Eu já não enxergo mal. É muito pequena essa letra, cara. O que eles botam esses troços assim? Mais fácil você ler lá no site. Vamos lá. Uma caixa dentro de outra caixa. Esse aqui é um papelão, tá? Mas é bem bonito, bem organizado. Fica uma coisa bem... Ó. Ó. Pesado, mas não. O microfone que é pesado é a base que é pesada. Deixa eu ver o que tem mais. Não tem nada mais aqui dentro. Vamos lá. Ó. Até o plástico é personalizado. Ah, não. É só um... Ó, rapaz. Rapaz. Gostei, hein? Gostei. E aí o microfone é o gato. Vamos tirar isso aqui. É o gato Wave 1. É... Parece ser metal isso aqui. Será que é metal isso aqui? Parece ser metal. Deixa eu tirar essa base. Que a base tá me enganando um pouco. Tá bem pesado o microfone. Mas eu acho que não é o microfone em si. Essa base aqui que é bem pesada. É. A base é bem pesada. Vamos lá. Essa... Não. Isso aqui é plástico. Isso aqui é plástico. Então já não gostei. Porque pode quebrar. Já não gostei mesmo. Pô, é o gato. Coloca um negócio aqui de metal, cara. Porque... Assim, porque você não tem nenhum outro lugar pra conectar. O microfone. Ou seja, quebrou isso aqui e já era. Aí você vai ter que comprar isso aqui da Elgato. Se eles venderem. E provavelmente Elgato vai te cobrar uns 200 reais só isso aqui. Então metade do valor do microfone, provavelmente. Eu nem sei. Eu tava falando assim. Aqui tá escrito Wave 1. Vem aqui. Wave 1. Essa grade aqui é de metal. O corpo tá parecendo de metal. Mas eu não tenho tanta certeza. Depois eu vou testar isso com calma. Aqui. Eu não gosto dessa... Aqui é metal. Então pra você dar um aperto é legal. Aqui você vê que tem a entrada USB-C. E aqui você tem a entrada de fone de ouvido. Aqui o botão de mute, como eu falei. Dá um barulhinho quando você dá um mute. Então você provavelmente vai ouvir isso lá. Aqui ele dá uma iluminada. Tem um LED. Quando tá ligado. E aí aparece que quando você vai girando aqui pra montar o volume. Isso aqui é bem legal. Porque você sente como se tivesse umas catracasinhas. Aí você consegue saber exatamente. Por exemplo, se eu quiser mudar somente um. Um, dois, três, quatro. Eu consigo contabilizar isso. Mas não tem nenhum marcador aqui em volta. Então você não sabe em que posição. Por exemplo, se o seu microfone tá alto, tá baixo. E esse botão aqui é um botão multifunção. Então se você apertar sim, ele muta o microfone. E se você segurar, aí o que acontece? Você controla o volume. Aí você vai decidir no programa. Se você quer controlar, por exemplo, o ganho do microfone. Se você quer controlar aqui o volume do Windows. Ou se você quer controlar aqui o volume do seu streaming. Tá legal? E isso você vai decidir lá dentro do programa da Elgato. É basicamente isso. Tá? Isso que vem na caixa. A base aqui é bem pesada. Um cabo de aparente qualidade. Muito bom mesmo. Aparentemente. Porque é bem grosso. E isso parece ser bem... A entrada aqui também, o USB, parece ser muito bem feita. E aqui, essa base, esse mount aqui, que você vai conectar aqui. Você vai rosquear aqui. Deixa eu botar aqui para você. E aí aqui você bota no braço articulado. Eu vou usar ele no braço articulado. E aí depois... A gente vai testar aí o que importa. Tá legal? Então é isso que vem dentro da caixa. Tudo isso aqui. Você vê que é uma organização bem feitinha. Mas vamos ao que interessa. Vamos testar esse microfone. E testar também o Wave Link. Que é um dos pontos principais aí desse carinha aqui. Beleza? Vamos que lá. Vamos que vamos. Vamos lá. Vamos que lá. Eu falava vamos que vamos. E eu falei vamos lá. Vamos que... Vamos lá. Vamos lá. Agora eu estou falando direto do Wave One. O microfone da Elgato. Esse microfone condensador cardioide. Eu estou com vários filtros do OBS aqui ligados. Não estou com o Wave Link ligado. Eu vou falar sobre várias... Assim, ele está fechado. Não sei se ele está afetando o meu microfone. São várias questões que eu gostaria de analisar com mais calma. Então, por isso que eu vou fazer um review do Wave Link. E vou fazer cinco motivos para não comprar tudo junto já na semana que vem. Então, você não perde esse vídeo. Que na próxima segunda-feira vai ter um review mais completo do programa e do microfone também. Porque eu ainda estou testando e eu quero ter absoluta certeza de alguns pontos que eu notei. Então, olha só. Então, eu não sei se o meu Wave Link está fechado aqui. E eu não sei se ele está afetando o meu microfone. Mas eu estou com vários filtros ligados aqui no OBS. Eu vou desligar todos eles. Desligar todos os filtros. Desliguei todos os filtros aqui no OBS. Então, esse é o áudio dele sem nenhum filtro. Está legal? Então, o áudio do Wave One da Elgato. Então, eu vou falando com ele aqui para você até sentir como é que é o áudio desse microfone. Outra questão aqui. Eu vou ler algumas informações direto do site da Corsair. E um ponto que eu até falei no unboxing e eu estava errado. Eu não sei se assim, porque eu não afirmei nada. Eu achava que era. Mas eu achava que o corpo desse microfone aqui era de metal. Era de metal. Mas, na verdade, é tudo de plástico. Então, isso aqui é plástico. Isso aqui é plástico. Essa base toda. A única parte de metal é essa grade aqui. Então, é tudo plástico. Eu acho que foi para reduzir custos. Mas aí eu me pergunto para onde foi esse lucro todo. Porque não barateou tanto o microfone, não. Porque quando ele saiu, ele era bem caro. Hoje ele está em um valor aceitável. Mas, por ter um corpo tudo de plástico, eu acho que... Não sei. O Wave 3, se ele também tiver o corpo que aparentemente tem, o corpo todo de plástico, não vale a pena o valor que estão pedindo. Porque aí o Gato tem essa mania de cobrar muito caro por produtos que são assim... Você paga pela marca, entendeu? Você paga pela marca. Ela é uma das melhores marcas para streamers, na minha opinião. Mas você acaba pagando pela marca. Você paga mais sem necessidade. Por exemplo, aqui você tem esse microfone aqui, da VEG. Todo de metal. Uma construção maravilhosa esse microfone. Menos de R$200. Menos de R$200. E mesmo assim eles estão lucrando. Então me pergunto quanto é que é o Gato não está lucrando nessa besteirinha aqui. Mas, hoje em dia, esse microfone está num valor aceitável. Até por causa do programa Wave Link. A gente vai falar sobre ele aqui um pouco hoje, tá? Porque eu ainda estou testando. E eu quero ter certeza de vários pontos, como eu falei anteriormente, para poder te passar tudo de uma forma mais precisa. Mas vamos ler as informações aqui. Eu estava falando do corpo dele de plástico. Então isso é uma decepção. Por quê? Se você carrega esse microfone para baixo ou para cima... Se você procura um microfone para carregar para baixo ou para cima, esquece. Tacar dentro da mochila e ir, esquece. Porque tem uma aparência de fragilidade muito grande. Eu tenho medo de, por exemplo, ele estar em cima da minha mesa, ele cair e quebrar essa base aqui, por exemplo. Porque é plástico. Um plástico rígido. E com certeza, com certeza, não resiste duas, três quedas, não. Talvez nem a primeira, tá? E aí se quebrar, como é que você vai fazer? Tudo da Elgato é caro. Então, hoje em dia, por exemplo, a Elgato vende um pop filter para esse microfone aqui. Embora esse microfone tenha um pop filter interno. E ela vende também um shock mount. Mas só que o pop filter é quase o valor do microfone e o shock mount também. Então, você pode escolher. Ou comprar três microfones, ou compra um microfone, um pop filter e um shock mount. E eu vou te falar, assim... Pop filter... Ele tem um pop filter interno, faz um bom trabalho. Pa, pe, pi, pa, pu, 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 pu. Faz um bom trabalho se você falar com técnica, assim, de lado do microfone. Agora, se você falar com a boca aqui dentro do microfone, vai ter um problema. Mas você não precisa. É um pop filter bem simples, cara. Se eu não estou enganado, é feito de plástico também. Não vale a pena esse valor todo. É um pop filter que deveria custar uns 50 reais. No máximo. No máximo. Aí você tem um shock mount que também é de plástico. Me corrija aí alguém se eu estiver errado. Mas pelo que eu vi nos reviews e tal, também é de plástico. E, assim, tudo com aparência bem frágil, sabe? Bem frágil mesmo. Não vale a pena comprar. Eu não compraria. E é o gato. Olha que interessante. Como é que é o gato, ué? Então, estou falando, assim... Como eu falei, é uma das melhores empresas em termos de produtos para streamers. Tá? Tem uma qualidade muito boa. Principalmente a webcam dela. Esse microfone aqui, como você está ouvindo, tem uma qualidade boa. Vou voltar a ligar todos os filtros dele. Deixa eu ligar todos os filtros dele aqui de novo. Lembrando que os filtros estão no OBS. Liguei aqui. Então, vamos lá. É uma empresa, assim, muito boa. Os produtos têm muita qualidade. Assim, só esse corpo de plástico aqui. Que é a única coisa que me chateou, né? O gato até hoje. Mas, olha só. Ela vem com uma... Esse microfone vem com essa base aqui. E aí você vai no site da El Gato. E a El Gato fala que o microfone tem que estar o mais próximo possível da sua boca. Tá? Tem que estar... Não mais próximo possível, não. Tem que estar bem próximo da sua boca, assim. De preferência, uns quatro dedos, assim. E é... Mas com essa base aqui, ele vai ficar muito longe da sua boca. E aí, o que é que a El Gato faz? Ó, a gente tem um produto aqui que a gente recomenda para você. É um extensor. Aí, que é um parafusinho que tu encaixa aqui. Mas, olha que interessante. Você tem que comprar dois para ficar em uma altura boa. Então, é o Gato é expert em fazer um produto e aí te cobrar... Te cobrar muito pelos adicionais. Entendeu? Muito. Eu não vou falar que é uma venda casada. Que não é. Mas, assim... É muito complicado. E eu não compro um parafusinho. Porque, por exemplo, você compra esses dois extensores aqui, mais fácil você comprar um braço articulado. Entendeu? Você consegue comprar um braço articulado, depois você não precisa de um braço articulado robusto. Porque é um microfone leve, todo de plástico. Então, vamos falar aqui do que eles dizem no site. Vamos lá. Cápsula condensadora padrão... É... Padrão polar cardioide estreito. Captura e fala com precisão. Acho que isso aqui foi pego da tradução do Google, né? Usa a aplicação Wave Link para controlar o Wave 1. E até oito fontes de áudio. São... São, na verdade, são nove. Mas uma é o Wave 1. Então, assim... É o Wave 1 mais oito. Então, é por isso que eles estão falando que são oito, assim. Porque, na verdade, o Wave 1 tem que estar... O microfone tem que estar conectado para você usar o Wave Link. Se o microfone não estiver conectado, você não consegue... É como se fosse uma chave. Então, ele é a chave para ligar o seu Wave Link. Sem ele, você não consegue abrir o Wave Link. Você pode até colocar outros microfones no Wave Link. A gente vai falar sobre isso também. Não hoje. Não manda a minha próxima review. Se prepare aí. Próxima segunda. É um tutorial aí bem legal sobre o Wave Link. E também cinco motivos para não comprar o microfone Wave 1. E aí, se ele não estiver conectado no computador, o Wave Link, ele vai mostrar uma mensagem falando... Conecta o seu Wave... Seu produto, não sei o que e tal. Dá o gato. Então, você tem que conectar o Wave 1 ou o Wave 3 ou o GoXLR. Se eu não estou enganado. Vamos lá. Conversão analógica de 24 bits, 48 kHz. O Wave Link, o ponto mais interessante do Wave Link é que você consegue ter várias faixas. Então, você consegue... Distintas. Então, você consegue colocar uma só para o seu navegador. Você consegue colocar uma só para a sua música. Você consegue colocar uma só para o seu chat do Discord. Você consegue colocar uma para o Skype. E por aí vai. Então, você consegue colocar cada uma independente. E aí você pode controlá-las. Por exemplo, se você quer que o pessoal do seu stream ouça a sua conversa no Discord. Você consegue. Ou se você quiser, por exemplo, só você ouve a conversa no Discord. Ninguém mais ouve. Você pode... Então, isso para streamers é muito assim... A mão na roda. A mão na roda. É um programa bem... Eu diria bem sólido. Bem estável. Tá? A princípio. Vamos lá. Tecnologia proprietária ClipGuard. O que é essa tecnologia aqui? Essa tecnologia ClipGuard é que não deixa o seu áudio distorcer. Então, se eu falar muito perto do microfone, então falar muito alto e tal, o som tende a distorcer um pouco o som do seu microfone. Mas aí com o ClipGuard, eu não vou testar porque o meu Wave Link está fechado. Não vou testar agora, vou testar depois. Mas o meu Wave Link está fechado. E aí eu não... Acho que não vai funcionar muito. Mas acho que eu estou com um limitador aqui também ligado. Então, não vai fazer tanta diferença nesse caso. Tá? Mas ele segura as pontas para não deixar distorcer se você se empolgar muito no seu streaming. Esquema de circuito superior. Garante transmissão perfeita de sinais de áudio. Bom, isso aí é só comercial. Filtro corta baixa. Ele tem um filtro low cut. É isso dentro do próprio Wave Link. Conector 3.5. Que é o conector aqui P2. Botão de controle de ajuste. Então, eu achava que esse botão era multifunção. Na verdade, é um botão que só é... Ele muta se você apertar. E se você girar, ele tem uma única função. Ou dá ganho no microfone. Ou você ajusta o volume do Windows. Ou você ajusta o volume do que houve, por exemplo, no seu streaming. Tá? Sim. Tudo isso é controlado no Wave Link. No Wave Link você escolhe. Por padrão, ele vem como ganho do microfone. Então, tem até um ponto interessante que eu quero verificar depois. Porque se eu fechar o Wave Link, ele volta para o padrão aqui no microfone. Aparentemente, tá? Ele não grava no microfone. Eu acho que no YetX ele grava no microfone. Mesmo se eu fechar o programa, fica gravado. Então, isso é um ponto, assim, interessante. E eu percebi também... Eu vou confirmar tudo isso na semana que vem. Durante a semana eu vou testando isso. Que eu boto aqui para ajustar o volume do meu Windows. E aí, eu reinicio o meu computador. Quando volta, ele volta com o ganho do microfone de novo. Aí eu tenho que ir lá no Wave Link de novo e alterar. É fácil de alterar. Mas, assim, é chato de você ficar atento e fazer isso toda hora. A princípio, eu acho que é assim, tá? Eu tenho essa impressão. Mas eu vou confirmar isso durante a semana. Filtro interno. Filtro pop, filtro interno, tá? Base ajustável, falei. Acessórios personalizados que incluem... Filtro pop externo. E base para a mesa, vendidos separadamente. Olha, a empresa é boa, tá? E eles têm que ganhar dinheiro. Assim, se eu estivesse na empresa... Vamos dizer, eu, membro da empresa, falaria isso aí. Ó, agora eu como consumidor, falo, opa. Fala sério, né, Elgato? Assim, entendeu? Então, eles não estão errados. Mas, assim, para eu que sou consumidor, o cara que vai comprar, eu não gasto meu dinheiro com isso, não. Tá bom? Deixa eu aumentar aqui o meu... Beleza. Então, aqui, você tem uma visão melhor do microfone. Basicamente, eu tinha falado do corpo todo de plástico. Tá? Aqui, o botão de mute. Vou apertar o botão de mute para ver se você... Deixa eu olhar para a câmera certa. Eu estava olhando para lá, mas é para cá. Então, olha só. Eu vou apertar o botão de mute. Vê se você consegue ouvir alguma coisa quando eu mutar. No OBS, pareceu para mim. Aqui, eu ouvi também no meu monitoramento. Tá? Agora, eu não... Acabou estourando. Será que eu não estou com o meu limitador ligado, não? Acho que eu estou sem limitador. Vou falar um pouquinho mais distante aqui. E aí, o que é que acontece? Eu vi o cliquezinho. No Wave 3, é só um botão capacitivo. Mas, assim, é só um botão de mute. Aí, você vai ver esse aqui, um valor. E o Wave 3, quatro vezes esse valor ou três vezes esse valor. Só para ter um botãozinho de mute. Entendeu? Só para ter um sample rate de 96 kHz, sendo que você não vai usar, não precisa. Ou para ter os botões que você pode controlar direto no Wave Link, você vai ter que usar o Wave Link de qualquer forma. Entendeu? Então, não faz tanta diferença, assim, para você pegar o Wave 3. Eu não pegaria o Wave 3. Eu não gastaria dinheiro com o Wave 3. Mas, se você quer um microfone delgato, compra esse Wave 1 aqui. E que é a melhor pedida no momento. E está num valor muito bom. Assim, eu comprei mais por causa do programa. Do Wave Link. Eu fiquei curioso e queria saber se ele era isso tudo mesmo. E vai me ajudar muito com o trabalho que eu faço aqui. Mas, assim, eu vou comparar depois ele com outros microfones. Mas, eu acho que esse microfone seria melhor se ele fosse um microfone dinâmico, sendo bem honesto com você. Eu prefiro. Mas, ele é condensador. É o que é. Dá para colocar alguns filtros e tal. Vamos lá para o Wave Link. Vou mostrar um pouquinho do Wave Link. E aí, eu vou dar também as minhas considerações finais sobre esse microfone. Não perde, não. Vou voltar a falar na semana que vem. Então, toda segunda-feira é dia de tecnologia aqui. Na semana que vem, vai ter um review mais completo do Wave Link. Vai ser um tutorial, na verdade, de como instalar, de como colocar os filtros, de como você configurar. Assim, eu não vou ensinar como usar os filtros, porque até eu não sou expert nisso. Não sou especialista. Mas, aí, você pode ver alguns vídeos aqui ensinando como configurar os filtros e tal. Mas, eu vou ensinar para você como instalar esses filtros, como ordenar melhor e tal. E, também, como funciona a questão das faixas. Porque, eu não encontrei nenhum tutorial BR ensinando isso. Então, eu vou ensinar em português tudo o que eu aprendi sobre o Wave Link, que eu acho que é um programa bem interessante. Mas, eu vou te mostrar agora aqui um pouquinho dele. Vamos lá. E, eu vou continuar falando e testando o microfone. Lembrando que, mesmo se eu mostrar algum filtro para você no Wave Link, o áudio não é de lá. O áudio é do OBS. Tá bom? Vamos lá. Beleza. Olha só. Agora, eu estou falando aqui direto do mesmo microfone, Wave One. Mas, você vê que agora eu estou com o Wave Link ligado. Não vai fazer nenhuma diferença para você em questão de áudio. Até porque, como eu falei, o áudio está sendo gravado no OBS com os filtros do próprio OBS. Tá legal? Mas, olha só. O básico aqui do Wave Link é o seguinte. Você tem essas duas faixas aqui. Essa daqui é do monitoramento. Essa daqui é do streaming. Então, é a mixagem do monitoramento, a mixagem do streaming. Então, aqui é o que eu... do monitoramento aqui em cima e do streaming aqui embaixo. Então, aqui é o que eu ouço. Aqui em cima. Você vê que está até configurado para o Elgato Wave One porque o meu microfone, o meu fone de ouvido está conectado atrás do microfone. Você tem que conectar... Deixa eu mostrar para você aqui. Você tem que conectar ele atrás do seu microfone para poder ter latência zero. Que, assim, a latência me incomoda um pouquinho. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão da latência no monitoramento. Mas você vê que ele está aqui conectado atrás. Aqui, aqui atrás. E para você ter latência zero, você tem que conectar ali atrás do seu microfone. Voltando aqui para o Wave Link. Então, você vê que eu estou falando. Olha aqui, está mexendo. Então, você vê que aqui é o monitoramento. Aqui em cima. Então, eu estou me ouvindo. E aqui embaixo, se eu estivesse transmitindo, o pessoal também está me ouvindo. Você vê que é a mesma coisa, a mesma faixa e tal. Aqui, olha. Então, aqui. Aqui começam a ter os pontos interessantes. Aqui é o meu Wave One. Aqui é o meu microfone. E ele é padrão. Então, se você tiver o Wave 3, ele vai aparecer aqui. Wave 3. Se tiver um outro produto, o produto da Elgato, que é o GoXLR, se eu não estou enganado, vai aparecer aqui. GoXLR. Então, aqui no meu caso é o Wave One. Não tem como tirar isso aí. Ele vai ficar aqui padrão. Tá bom? E aí, aqui, eu consigo controlar, por exemplo, se eu aumentar ou diminuir aqui, é o quanto essa faixa aqui é tudo. Toda vez que você tiver essa, tipo, essa, como se fosse uma pessoa por dentro, dois, negócio de áudio aqui do lado. É como se fosse uma antena, não sei. Aqui é o que o streaming ouve, tá? Que é o pessoal que está, vamos dizer, no Twitch, no YouTube, sei lá. Onde você estiver transmitindo, vai ouvir, que é esse aqui embaixo, tá? Aqui eu controlo ele. E aqui é tudo que eu ouço. Então, por exemplo, se eu quiser baixar somente o meu volume aqui, eu consigo baixar, tá? Aqui na parte do meu monitoramento. Tá vendo que baixou ali, ó. Baixou, 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 tá vendo? Agora, aqui, se eu baixar aqui, ó, já vai, ó, tá diminuindo ali na parte de streaming. Tá vendo lá, ó? Ó, tô falando, ó, acabei aqui de cima. Então, por exemplo, o pessoal que está me ouvindo, ele vai me ouvir mais baixo. Ou ele vai me ouvir mais alto se eu quiser aumentar aqui, tá vendo? Aumentou lá a faixa, tá vendo? A faixa de streaming, que é essa daqui de baixo, ó. Agora ficou normal, porque está os dois. Eu não vou entrar muito em detalhes, pra gente não... Aí, o que que acontece? Aqui, se eu clicar aqui, o básico, um dos pontos bem interessantes, e que me pareceu um certo problema, é que na hora ele me pediu pra atualizar o firmware dele. E aí, eu apertei aqui, tava aqui pra atualizar, tinha um botão aqui, eu apertei pra atualizar, e ele não tava atualizando, tava dando erro. E talvez você passe pela mesma coisa, vai dar erro na parte de atualização. Aí, o que que você faz? E aí, no meu caso, qual era o meu problema? O meu problema era que eu estava conectado num hub. Então, eu tenho um hub aqui, um extensor USB. O ideal é que você conecte ele atrás do seu computador. Não conecte nenhuma extensão. Então, por exemplo, eu tirei ele aqui do hub, conectei atrás do meu computador, e foi suave. Você pode também tentar reiniciar. Tá legal? O mais importante é, enquanto ele estiver fazendo a atualização de firmware, você não mexer nele. Tá? Não desliga, não faz nada. Mas, no meu caso, ele não tava nem começando, ele tava dando erro. E aí, eu fiz lá, despluguei, e conectei atrás do computador, e funcionou como se fosse mágica, assim, direto. Talvez só ir reiniciando também resolva. Não fiz essa questão de reiniciar. Mas, o ideal é que, sempre que você instalar alguma coisa, você dá uma reiniciada no seu computador. Tá legal? Voltando aqui, você vê aqui em cima, aqui o ganho do microfone, né? Aqui o meu fone de ouvido. Então, aqui o que eu ouço, e aqui o que vai... Aqui é um ponto interessante, porque, por exemplo, se eu jogar ele mais pra direita, eu vou ouvir mais o computador do que o meu microfone, o meu monitoramento. Se eu jogar ele mais pra esquerda, eu vou ouvir mais o meu microfone do que o meu computador. Então, você pode regular isso aqui. No meio, você ouve os dois iguais. Tá legal? E você tem que deixar aqui no meio, é a recomendação, pra você ter um monitoramento, um monitoramento em tempo real. Se você não quiser ter esse monitoramento, joga tudo pra direita, você vai ouvir só o seu computador. Aqui é o Low Cut, aqui é o Clip Guard, e aqui é uma trava de microfone, porque, por exemplo, aqui, se você marcar, os outros programas que você usa, não vai ter controle sobre o seu microfone. Tá legal? O que eu quero dizer com isso? Porque, às vezes, eu tava usando o Skype, aí o volume... O Skype regula o volume pra você. Pum, vai. Aí você usa um outro programa, aí ele vai e muda a configuração do seu microfone, pelo menos o volume, tá? Então, se você clicar ali em Travar, ele vai ficar travado no que você decidiu. É legal. Legal se você usa vários programas. É legal pra poder, sei lá, no seu computador, você usa vários programas pra poder se comunicar. Então, basicamente, é isso aqui. A questão das faixas aqui, você pode ter várias, como eu falei, aí você vai controlando. Então, por exemplo, aqui eu posso ter... Vou botar aqui... System. Aqui é o Windows. Mas vamos dizer que aqui eu quero botar uma... Vamos dizer, uma música no Spotify. Aí eu vou lá no Spotify, abro o Spotify, e aí eu venho aqui e coloco Music. Eu escolho aqui o Music. Tem uma opção específica aqui, um canal específico de Music, de música. E aí eu vou lá, escolho o Spotify. E aí fica a mesma coisa. Por exemplo, se somente eu, eu quero ouvir a música, vamos dizer que tem direitos autorais. Somente eu quero ouvir a música. Eu venho aqui, regulo aqui, tudo bonitinho, música e ouço a minha música tranquilamente. E eu clico aqui em cima pra mutar. E aí a minha... O pessoal do meu streaming, tá? Da transmissão, não vai ouvir. Então, só eu que vou tá escutando aquela música. Os outros não vão ouvir nada. Tá? Agora, se eu clicar aqui, e aí é como se colocasse o Mute. Aí se eu clicar aqui, ele vai vir pra minha faixa de streaming. E aí ela vai ficar. Lá no meu... No meu OBS ou no qualquer outro programa que você use pra fazer a sua transmissão. Tá legal? Basicamente isso, você pode ter aqui sete... Aqui ó, sete, oito e nove. Você pode ter nove canais aqui, independente. Um outro ponto legal aqui também é essa orelhinha. Então, se eu clicar aqui, é o meu monitoramento. Eu tô me ouvindo. Agora, vamos dizer que eu quero ouvir o que o pessoal, por exemplo, a minha audiência, o meu público tá ouvindo. Eu tô fazendo uma transmissão, vamos dizer, lá no Twitch. Aí eu venho aqui, clico nessa orelhinha aqui embaixo, aí eu ouço exatamente o que eles estão ouvindo. Então, é bom pra eu saber como é que tá a minha voz, pra eu saber como é que tá o volume, pra eu saber como é que tá a qualidade do áudio. Então, você não precisa mais ficar perguntando como é que tá meu áudio? Como é que tá não sei o que? Como é que tá não sei o que lá? Então, você pode vir aqui e verificar, configurar tudo certinho e aí depois clicar aqui em cima de novo, porque senão você não vai ficar se ouvindo aqui com delay. E é irritante, não tem como. E aí você clica aqui de novo pra voltar ao normal. Tá ligado? Então, esse é um outro ponto interessante também do Wavelink. Na minha opinião, um dos melhores pontos do Wavelink, essa praticidade de você não ter que ficar como é que tá, como é que tá, não sei o que. E aí meu áudio tá legal, pessoal. Então, ali você já sabe se tá bom ou não. Eu não vou falar aqui se vale a pena ou não nesse momento. Sim, eu vou acabar falando. Por esse valor que ele tá hoje, uma faixa de 400 reais, você consegue contar 350, 400 reais, é um microfone que realmente vale a pena por causa do Wavelink, principalmente. Se ele não tivesse o Wavelink, eu falaria passa distante porque não pega esse microfone, não. Todo de plástico, né? Pega outro. Mas por causa do Wavelink vale muito a pena. E por esse valor, por esse valor, tá bem ajustado. Agora, o Wave 3, pelo amor de Deus, muito caro. Muito caro mesmo. Eu vou continuar testando ele. Você ouviu aí a qualidade dele. Tá ouvindo agora nesse momento. Eu vou continuar testando ele. Não vou fazer nenhum tipo de edição, nada, até porque ele tá com filtro aqui, então não preciso fazer nada. Mas eu vou continuar testando ele e na segunda-feira que vem eu vou te dar um review aqui. Eu vou fazer um tutorial completo do Wavelink. E vou também te dar aqui cinco motivos pra não comprar esse microfone. Eu vou falar de alguns pontos que me deixaram assim um pouco chateado com esse microfone. Você já sabe de um deles que é a parte do corpo todo de plástico. E os acessórios que são extremamente caros. São dois pontos aí que pode ter certeza que eu vou mencionar no meu vídeo lá de segunda-feira. Mas acompanha aí o canal se você ainda não se inscreveu. Se inscreve pra você não perder. E vai ter muitos outros vídeos comparando esse aqui primeiramente com o Blue Yeti X. Depois eu vou comparar com o A9 da Fifine. Mas assim, meu objetivo principal é comparar com o Blue Yeti X porque o Blue Yeti X ele também tem um programa da Logitech. Então, assim, pare ele os dois. Apesar de que o Blue Yeti X ainda está, seria mais fácil comparar ele com o Wave 3. Mas em questão de qualidade, condensador e tal, a gente vai comparar os dois aqui. Então não perde não porque, assim, são vários vídeos. Vai ter uma comparação também da Depushen, a interface Depushen 2.0 e a 3.0. Eu vou fazer um vídeo e cinco motivos para não comprar essa interface da Depushen. Vai ser um vídeo, assim, muito bom. Sempre às segundas-feiras, tá legal? Então são muitos vídeos que estão por vir aí. E a gente vai, ó... O negócio está... Então você tem que se inscrever no canal e você tem que dar um like aí também para ajudar esse canal a crescer cada vez mais. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero o seu comentário aqui embaixo. Vamos conversar e a gente se vê aí no próximo vídeo. Um abraço. Fui. 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 Fui.